Olá, o Gabinete de Crise para o Enfrentamento do Coronavírus do Estado do Rio de Janeiro divulgou nesta quinta-feira, 23 de abril, mais um boletim que registra até esta data 6.172 casos confirmados e 530 óbitos por coronavírus. Além desses, 206 óbitos estão em investigação. A Baixada Fluminense registra 980 casos e 95 óbitos. Os casos confirmados estão distribuídos da seguinte maneira. Rio de Janeiro, 4027. Nova Iguaçu, 264. Duque de Caxias, 243. Niterói, 239. Volta Redonda, 181. São Gonçalo, 144. São João de Meriti, 116. Belfor Roxo, 104. Mesquita, 89. Petrópolis, 76. Itaboraí, 58. Magé, 52. Nilópolis, 42. Macaé e Maricá, 40. Nova Friburgo e Queimados, 35. A lista completa está em nosso portal. De acordo com a Secretaria Estadual de Saúde, mais 40 óbitos foram confirmados hoje, totalizando 530 nos seguintes municípios. 322 no Rio de Janeiro, 40 em Duque de Caxias, 19 em Nova Iguaçu, 16 em Niterói, 14 em São Gonçalo, 9 em Mesquita, 8 em Macaé, Petrópolis e São João de Meriti, 7 em Belfor Roxo, Itaboraí e Maricá, 6 em Tanguá e Volta Redonda, 5 em Rio das Ostras, 4 em Resende, 3 em Barra do Piraí e Guaba Grande, Itaguaí, Magé, Rio Bonito e Queimados, 2 em Cabo Frio, Mangaratiba, Nilópolis, Nova Friburgo, São Pedro da Aldeia e Sapucaia, 1 em Araruama, Arraial do Cabo, Barra Mansa, Bom Jardim, Bom Jesus de Itabapuana, Cachoeira de Macacu, Campos dos Goitacazes, Japeri, Miguel Pereira, Paracambi, Parati, São Francisco de Itabapuana e Teresópolis. O Brasil registrou hoje um recorde de 407 mortes, totalizando 3.313 e 49.492 casos confirmados. Essas e outras notícias você encontra em nosso portal tvprefeito.com.